E a seleção brasileira vai lutar pelo sexto título mundial em dezembro, que está chegando, hein? E a gente te mostra agora como é produzido o cobiçado Troféu da Copa do Mundo. O modelo do Troféu da Copa do Mundo, como conhecemos hoje, foi criado para a Copa do Mundo de 1974. Ele surgiu para substituir a taça Jules Rimet, que ficou em definitivo com o Brasil após a conquista do tricampeonato mundial em 1970. O troféu foi criado a partir de um processo artesanal pelo artista italiano Silvio Gazzaniga. A cada quatro anos, um novo modelo é criado em uma oficina na cidade de Paderno Duniano, nos arredores de Milão, na Itália. O processo de fabricação do cobiçado Troféu é complexo. Primeiro, os artesãos fazem fundição de quatro versões de todas as peças, além de quatro bases. Após escolher as melhores partes, a taça é montada em um verdadeiro quebra-cabeça. Pronto, o troféu tem 36 centímetros e meio de altura, com 5 quilos de ouro, 18 quilates. A base tem 13 centímetros de diâmetro e leva a gravura, Copa do Mundo FIFA. A parte inferior ainda recebe uma placa com o nome dos países vencedores. O peso total da peça passa dos 6 quilos. O Brasil conquistou essa taça duas vezes, em 1994 e 2002. Será que esse ano ela volta pra cá?